Ele se chama Gravador de Tela Online Grátis. Então é bem sugestivo o nome, parece uma pesquisa que a gente faz no Google. A gente é um professor lá, está precisando criar uma videoaula, e a gente não sabe, a gente põe lá, então, Gravador de Tela Online Grátis. E vai aparecer, então, esse programa, ou esse site, que é o Gravador de Tela Grátis, da Appalhersoft. Aqui está ele, então. Appalhersoft, Gravador de Tela Online Grátis. É isso daí. Aqui a gente simplesmente aperta o botão Começar a Gravar, mas isso depois, claro, que a gente já está com a nossa apresentação pronta, com a nossa aula esquematizada, roteirizada, com aquilo que a gente quer falar. Nós vemos nesse site. Para vocês, que vai ser a primeira vez, ele vai instalar um plugin. Um executável que fica no computador de vocês, que é para quando ele começar a gravar, abrir, então, essa interface aqui. Isso aqui é o programa de gravação, então. Vocês podem começar a gravar nesse botão vermelho que diz REC. Vocês podem escolher se vocês querem a tela inteira. Modo de gravação em tela inteira. Vocês podem escolher uma região da tela. Por exemplo, aqui a gente põe região. Ele faz meio que um... Ele simula a região que ele vai capturar, então. Vocês podem escolher aqui sons do sistema, que é o som do computador. Vocês podem escolher o microfone, o microfone que vocês estão utilizando, ou os dois juntos. Sons do sistema e microfone. O webcam, no caso, eu não tenho. Vocês estão me vendo através do meu celular, que também está ligado na chamada. Mas o webcam eu não tenho no meu computador. Vocês podem adicionar o webcam se vocês querem aparecer durante a videoaula de vocês. Mas o que eu faço eu não apareço. Para não estar atrapalhando, né? Meus alunos também têm que ficar olhando para a minha cara durante a videoaula. Vocês não precisam criar conta, vocês não precisam criar nada. Nenhum tipo de login. Simplesmente vocês podem vir aqui, escolher a opção, então, de tela inteira. Ele vai estar capturando, ó, tela cheia. E escolher, então, a opção gravar. Ele aparece essa camerazinha aqui, então. Ele tem uma interface. Vocês podem minimizar essa interface. Mas o que eu quero mostrar? Se a gente utilizar essa interface, a gente tem algumas opções aqui, nesse pincelzinho, anotar, de desanotar, que é interessante durante uma apresentação. Por exemplo, a gente quer grifar alguma coisa, a gente quer destacar alguma coisa durante a nossa apresentação. Nós temos aqui, ó, a opção de criar um retângulo, ou um círculo para destacar determinadas regiões da nossa apresentação. Nós temos lápis, se a gente quer escrever alguma coisa. Ok? A gente tem a opção de destacar como se fosse um marcador de texto mesmo, ó. Isso tudo a gente faz pelo navegador, pelo programa do navegador. Ele está capturando o meu áudio, está capturando a minha tela, está capturando aquilo que eu estou fazendo com o meu mouse, conforme os utilitários que ele me proporciona aqui. Eu posso escrever um texto na tela, ok? Isso tudo durante a videoaula que a gente está fazendo. Se, por exemplo, é uma de resolução de exercícios, de leitura de algum texto, alguma coisa, nós podemos utilizar essas ferramentas que nos dois outros programas não têm, mas a gente pode estar utilizando ainda outros aplicativos que têm essas funcionalidades. Então, esse aqui, ao meu ver, tem essa vantagem em relação aos outros, ok? E clicando na borrachinha, a gente simplesmente apaga tudo. E aí a gente pode ir para o próximo slide, e aquelas marcações que a gente fez durante a apresentação já não vão estar mais. Ok? Eu posso pausar a minha apresentação, a minha gravação da videoaula, continuar ela depois, ok? E aqui a gente tem a opção de parar. Então, quando a gente aperta em parar, ele automaticamente já abre um player, e ele vai mostrar a gravação que foi feita. Então, aqui, ó. É essa gravação que eu acabei de fazer para vocês. Eu estou ouvindo o som aqui no meu fone, mas para vocês não está indo simplesmente por conta do Google Meet. E nós temos a opção de salvar o vídeo, ok? É isso que a gente quer. Depois que a gente gravou, a gente quer salvar. Então, aqui aparece a opção salvar como arquivo de vídeo. Ok? Aqui ele já dá um nome pré-estabelecido. E a gente vai escolher a pasta, então, que foi salvo. Aqui está o nosso vídeo. A gente renomeia ele, então, conforme a nossa aula, para depois estar compartilhando.